A menopausa no Ayurveda envolve uma palavra, vata. Vata, 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 ao longo de 30 anos ou um pouquinho mais menstruando. Então, na perspectiva, digamos assim, do Ayurveda mais indiano, menopausa meio que não existe. Por quê? Dentro daquela cultura, as mulheres, elas são, de alguma forma, orientadas, protegidas, aculturadas, num lugar onde, assim, menstruou para tudo. Nem cozinhava, nem ir para a cozinha cozinhar cozinhava. O que, do ponto de vista das tarefas mais cotidianas daquela cultura, era um aspecto central. Então, assim, por que a gente tem menopausa hoje em dia? Porque a gente não menstruou direito ao longo de 20, 30 e 5 anos que seja. Ah, mas eu já estou com 45, Namastê. E aí? Eu sinto um monte de calor e eu acho que é pita que eu tenho que lidar. Aí tem aquele vídeo do fogacho da menopausa e tal. Mas, o ponto central é, você vai tratar o vata lembrando do pita. Mas existe menopausa vata também, gente. Onde você vai cuidar do vata cuidando do vata. A menopausa dos calorões, etc., são menopausas, digamos assim, mais associadas a uma conta de dívida pita. Você pode ter menopausa, de alguma forma, com problema de capa também? Pode, mas na perspectiva do Ayurveda, a gente, a primeira coisa que vai ter que fazer é assim, menopausa, me diga com que vata, pita e capa andas que eu direi como tuas. No sentido de que a gente não vai chegar a um quadro onde fala, você tem menopausa e você tem que seguir esse protocolo. Certo? A maior parte desses quadros metabólicos, no Ayurveda, a gente vai ter escrito como vatádia, pitádia e, no geral, vai ser chamado de slêshmica, que é do capa. Ok? Então, qual é o vata, pita e capa associado como perturbação dentro daquela menopausa? A resposta é, independente deles, a gente vai cuidar do vata também. Que vata que a gente vai cuidar? Do apanavaio. Por isso que essa sessão de menstruação, ela vem depois do conceito dos panteavaios. Porque, sem você estar, de alguma forma, eventualmente fazendo baste na pessoa, tomando cuidado pra ver se ela tá indo no banheiro na hora que ela tem vontade de ir no banheiro, fazer xixi na hora que ela tem vontade de fazer xixi, tá evacuando todo dia, etc. Sem você cuidar do setor apana, você nunca vai cuidar da menopausa. E o que que a nossa medicina ocidental vai falar? Ah, é um problema hormonal, não sei o que, etc. Dentro da perspectiva do Ayurveda, o apana ficou muito louco, cara. Então, o que que isso acontece? Em outros vídeos eu já comentei com isso, mas quando o teu intestino vai fazer cocô, ele cria uma pressão no teu intestino grosso, parecido com o que o teu coração bombeia sangue pro corpo inteiro. Vai de 8 a 12 milímetros de mercúrio, que é o que a gente chama de 12 por 8, certo? Então, entenda que, assim, a quantidade de pressão que o teu intestino faz pra jogar o cocô pra fora é uma pressão gigantesca, ok? E se esse vata não vai pra baixo, ele começa a rebater pra cima muito louco e isso vai destronar o pranavaio no sentido... Atenção, que isso, do ponto de vista ocidental, é muito louco. Pela pessoa não fazer cocô direito, o sistema hormonal dela vai ficar desequilibrado. Como que o Ayurveda dá esse salto triplo carpado da Ana dos Santos e tá, aterrisa lá? Porque a gente entende que o sistema hormonal, de alguma forma, vai ser cuidado pelo pranavaio. E, na medida em que o apanavaio fica bloqueado, porque a pessoa não tá fazendo cocô direito, não tá fazendo xixi direito, não tá menstruando direito, essa pressão que deveria descer, ela vai subir feito um furacão. Isso se chama Ardovata, que no capítulo 4 do Ashtanga Redaya, que é sobre supressão das necessidades fisiológicas fundamentais, né? Dos vegas, isso é estudado. No capítulo 4, a gente vai ler esse capítulo. Mas o ponto central é, sem você fazer cocô direito, sem você aterrar o teu sistema direito, você não vai conseguir cuidar, do ponto de vista do Ayurveda, do processo de menopausa, independente se ele tá com sintomas de vatice, pitice ou cafice. Esse é o primeiro ponto. Existem ervas, existem marmas que vão ajudar a energia a voltar pra baixo. Por exemplo, o noz moscada é uma erva muito importante dentro do contexto, com outras, dependendo de qualquer, dependendo do contexto da pessoa, que tem duas características. Ela atua no apanavaio, que é uma característica pra gente morre, ok? E ela ceda o pranavaio. Por isso que ela é sonífera, ok? Então, nem toda erva que é sonífera vai atuar no apanavaio. Nem toda erva que atua no apanavaio vai necessário, digamos assim, que vai ajudar você a ter vontade de fazer cocô, vai ajudar você a desligar o cérebro. Então, a noz moscada, ela é, digamos assim, capitã na linha de frente de você pensar assim, eu tenho que resolver dois problemas ao mesmo tempo. Eu tenho que tirar o vata do prana, no sentido de que aquele furacão que nasceu lá de baixo fez um auê, sabe quando passa um furacão e destelha a casa? É meio que essa ideia o que é o processo de menopausa. O apan, ele ficou tanto tempo bloqueado por menstruação ou qualquer coisa que seja, que ele se revoltou e destelhou o sistema hormonal do pranavaio. Então, fazer muito nadshodhana faz parte. Você eventualmente faz a shirodara e você fala, cara, mas como que um shirodara vai ajudar você a acabar com a menopausa? Porque, na verdade, o que você está fazendo é, um, botar telhado de novo na casa, ajudar o teu pranavaio a não estar hiperventilado, um furacão. E você também vai estar ajudando uma coisa que é chamada de vata, nulômana, mas a palavra mais correta é apanavata ou apanavaio, anulômana, que é ajudar a puxar de novo o vata para baixo. Então, assim, 70% da história é cuidar do apanavaio, porque cuidando do apanavaio, o pranavaio, que é o que vai, digamos assim, controlar o sistema hormonal, não vai estar com aquele furacão dentro dele. E a gente vai voltar a ter um movimento aonde, por mais que você não esteja mais menstruando do ponto de vista do sangue, etc., e tal, a sua energia descendente está parando de atrapalhar a sua energia no pranavaio. Ok? Então, isso é uma concepção ayurvédica muito fora da caixinha ocidental, aonde você vai tentar resolver o sistema hormonal da pessoa, dando progesterone, não sei o que, etc., e tal. O que a nossa medicina ocidental faz? Ela tenta cuidar do pranavaio. Não é errado. Por que que às vezes dá certo? Porque quando dá certo, a bomba do apanavaio não está ligada. Por que que às vezes dá errado? Que a pessoa, digamos assim, a medicina ocidental joga lá o hormônio no pranavaio, o pranavaio está tipo num furacão dentro do apanavaio, que aquilo lá está fazendo o que o ayurveda chama de arudovata, e aquilo dali não está caindo no lugar certo. Sabe quando você atira uma flecha e o vento leva para o outro canto? É meio que isso que está acontecendo. Então, essa primeira parte, síntese, sutra. A gente só consegue cuidar do problema de menopausa se o apanavaio está sendo previamente, digamos assim, desativado, aquela bomba relógio. Ponto. Isso é para todo mundo. Isso é condição geral da nação menopausa. Sem contar com todas as questões de ter uma educação, de menstruação, etc., e tal. Dois, parte B. Mas a menopausa da pessoa A não necessariamente vai ser igual à menopausa da pessoa B. Então, uma menopausa que está vindo muito mais associada a problemas de vatice, se você fizer um protocolo que, digamos assim, vai favorecer das pessoas de petice, as pessoas de petice vão te recomendar para outras pessoas a de vatice não. Porque a ideia da nossa medicina ocidental é meio que tipo assim, qual é o protocolo mágico para resolver o problema de menopausa de todo mundo? Certo? A nossa medicina, ela tem uma perspectiva onde todas as mulheres de 40 a 50 anos são mulheres. Aí você fala, tem a mesma faixa de peso, não sei o que, etc., e tal. Mas na perspectiva do Ayurveda, uma mulher de 1,60m com 50kg, não necessariamente aquilo é vata, pitocafa, só por conta de parâmetros de altura e peso, que é como a nossa medicina minimamente fala. Pô, eu não posso tratar uma pessoa de 1,60m de 80kg igual a uma de 1,60m de 50kg. Não vai dar certo, ok? Mas esses padrões que a gente tem na nossa medicina ocidental são padrões anatômicos que funcionam como uma proxy de padrões metabólicos. Então, no geral, você vai falar assim, pô, uma pessoa de 1,60m com 80kg vai ter um padrão metabólico cafa. Mesmo que você não esteja chamando isso, você vai criando estatisticamente a percepção de que aquele padrão de tratamento mais anti-cafa, para aquele tipo de análise estatística, funciona. Mas o que o Ayurveda vai falar? Para além da estrutura anatômica da pessoa, a gente tem que ver como está o metabolismo da pessoa. Ah, mas eu sou pita, eu fui pita a minha vida inteira, etc. e tal. Ok, se você estiver vateada nesse momento, para a gente cuidar da sua menopausa, a gente vai cuidar ela como vatice, independente de você ser pita, 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 tripita, morar no Rio de Janeiro e estar no verão. Se você estiver vateada, lamento, o Covid comeu teu pita. No sentido de que existe uma chance grande de uma pessoa mais de constituição vata ter uma menopausa mais vateada? É claro que tem. Mas isso não é obrigação, certo? Então, isso a gente já falou muitas vezes, mas vá lá, tem que repetir ainda, não chegando no 108, que é, a gente cuida vatice, a gente trata vatice, pitice e cafice. Ou seja, perturbação de vata, perturbação de pita e perturbação de capa. Então, se na tua menopausa você está com ansiedade, agitação, extremidade fria e aqueles calorões, eles são parte do quadro metabólico, mas eles são coisas assim que aparecem aqui e ali como uma coisa assim que não é a coisa que está mais te incomodando, essa tua menopausa é uma menopausa eminentemente muito vateada. vateada, isso tudo me deixou muito vateada, ok? E você vai seguir uma orientação de alimentação, rotina, o teu baste vai ser uma coisa assim muito mais recorrente, porque isso, gente, do ponto de vista do Ayurveda, por mais que você esteja botando, a gente traduz baste como enema, isso não é uma boa tradução, mas isso é para outro vídeo. Por mais que você, digamos assim, esteja botando óleo no intestino grosso e aquilo não tenha nada a ver com o teu sistema hormonal, o que o Ayurveda está fazendo? Ele está cuidando do apanavaio, para o apanavaio poder funcionar, para o sistema hormonal poder funcionar. Então, nessa situação, tipo, o baste vai ser a torta e direito, sei lá, duas, três, quatro vezes na semana, durante um tempo, até o vata assentar. Se a tua menopausa for muito mais empetecida, o que é a menopausa clássica, entre aspas, muitas atividades, tipo, folha de amora, tintura de amora, essas coisas que ajudam o sistema a esfriar, vão ajudar o sistema a lidar com essas perturbações, que é, sim, aqueles fogachos de menopausa e etc. Mas, gente, babosa também vai ajudar bastante, porque babosa tem uma energia bastante para baixo. Açúcar, caldo de cana, açúcar mascavo, vai ajudar bastante, porque elas têm uma energia bastante descendente. Então, a gente vai perguntar assim, para o vata, noz-moscada, às vezes, vai ser muito mais importante do que para uma pessoa empetecida, porque noz-moscada esquenta, entende? Então, às vezes, alcaçuz, que é um negócio pesado que vai estimular o apana, ou gliceriza, glabra, vai ajudar muito mais uma menopausa empetecida do que se você der isso, eventualmente, para uma menopausa vateada. Uma menopausa encafifada é uma menopausa que, no geral, a pessoa nem vai te encher o saco, porque ela vai estar lá entubando a menopausa, ela não é só minha, deixa eu ficar com ela, não quero incomodar ninguém, etc. Mas, isso vai ter um problema de retenção de líquido nas pernas, principalmente, como um dos principais processos problemáticos. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que abrir a torneirinha do diurético, com muito cuidado, ok? Fechar ela e depois correr para fazer um cuidadinho no vata, para ele não se revoltar. Abrir um pouquinho a torneirinha do diurético, para aquela perna não ficar inchada, etc. E depois, cuidar do vata. Lembre-se disso. Por mais que a gente esteja cuidando do vata, pita ou capa, em termos de sintomas que estão na parte B, a gente sempre vai estar pensando primordialmente no apana. Isso é vata, e isso é independente de qualquer tipo. Ah, mas a minha menopausa é mais vata com pita, pita com vata, vata com capa, vata com pita, vata com capa com vata. Ok, aqui a gente não está buscando querer fazer o mapa da mina todinho. A gente está criando grandes contornos para ser uma introdução ao assunto. Perguntas. Namastê.